Queridos irmãos, queridas irmãs, lembramos que são duas das características do tempo do Advento. As duas primeiras semanas nos falavam da segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo de forma gloriosa. Essas duas últimas semanas nos falam da proximidade da festa do Natal, que significa a vinda de Jesus entre nós, o mistério da encarnação. Neste quarto domingo do Advento, já estamos praticamente próximos da festa do Natal do Senhor. Temos ainda esta oportunidade de nos prepararmos bem. E a liturgia nos fala do sinal, um sinal que é muito importante, porque esse sinal nos levará para Deus. Assim como o profeta Isaías, que provoca o rei Acás, no sentido de ele pedir um sinal vindo de Deus. Mas, Acás pouco se importa com esse sinal, ou possível sinal vindo de Deus. E, no entanto, é dado, e é dado um sinal. Eis que uma virgem considerar e dará à luz um filho, o Emmanuel, que significa Deus conosco. Ainda lá no início do Evangelho de Mateus, nós percebemos uma referência ao profeta Isaías, Exatamente dizendo que esta virgem é entendida como sendo Maria. E este filho que está para nascer é atribuído a Jesus. Já na segunda proclamação deste domingo, quarto domingo do Advento, Nos deparamos, então, com a vocação de Paulo. E Paulo Apóstolo nos fala sobre a pessoa de Jesus, da descendência de Davi, da casa de Davi. E, por outro lado, já o Evangelho também nos apresenta esse Jesus, esse sinal vindo de Deus, que se realiza, que se concretiza nas pessoas de Maria e de José. Portanto, esse filho de Deus, ele se faz um de nós, assume a nossa humanidade. Mas Deus quer precisar também da nossa participação, assim como quis precisar da participação de Maria e de José. No primeiro momento, nem bem entenderam o que Deus estava realizando na vida deles. Mas a vida de Jesus, ela passa pela mediação humana. Assim, José e Maria acolhem o Filho de Deus. É muito importante termos para nós esta consciência da vinda, da chegada de Jesus entre nós. Esse Jesus que precisa ser gerado também no seio, no meio das nossas comunidades, das nossas paróquias. E também no coração de cada cristão. Então, nos preparemos bem, entendendo e acolhendo esse sinal que vem do alto, que vem de Deus, que é a pessoa de Jesus em forma de um menino. Vivamos intensamente ainda esta quarta semana do Tempo do Adelento. Tchau.